Nova lei aprovada e o governo federal aprova e confirma novo salário mínimo de R$ 1.772,00 para aposentados e para pensionistas em 2025. Que informação é essa? Essa notícia vem sendo amplamente divulgada de que o novo salário dos aposentados vai ser no valor de mais de R$ 1.700,00 e, de certa forma, essa informação é verdadeira e faz sentido. Eu vou trazer para você, aposentado, as últimas atualizações e essa nova confirmação que o governo federal acaba de anunciar para todos os aposentados, para todos os pensionistas que recebem salário mínimo e, claro, o novo aumento também para os beneficiários que recebem acima do salário mínimo. São as últimas informações, as novas atualizações que a gente teve no novo projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, que vai começar a valer já daqui, no máximo, três meses. Então, é importante que você, aposentado, esteja ciente e atento a essas mudanças e saber qual que vai ser o seu novo salário já a partir do ano que vem, que já está quase aí, né, pessoal? Então, seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vindo, amiga pensionista. Mais uma live muito importante estar começando aqui hoje para trazer para você, aposentado, as últimas informações. Já quero de antemão aqui pedir desculpas mais uma vez por conta da minha voz. Eu estou passando por um momento aqui bem complicado na questão da saúde, da gripe, tosse, muita tosse. Acabei perdendo a minha voz e está retomando aos pouquinhos. Então, peço a calma aí. Se está dando para me escutar direito, se está bom o áudio aqui também, peço que, por favor, você já deixe aí nos comentários para ir me ajudando, para a gente já dar seguimento aqui na nossa live. Mas só para explicar, porque eu sinto aqui, e dá para perceber também, né, que a minha voz está falhando um pouco. Mas não tem problema. Isso aqui não é um empecilho e eu não posso deixar de vir aqui trazer informações importantes para você, aposentado. Como, por exemplo, essa nova lei que traz um novo salário mínimo, um salário mínimo aí exorbitante, até mesmo, digamos assim, né, um salário que ninguém estava esperando. Essa informação foi confirmada através do jornal TV Foco e eu quero trazer todos os detalhes para você. Nova lei armada por Lula traz salário mínimo de R$ 1.772, e valor chega voando para idosos do INSS. Vamos entender aqui o primeiro, aqui nós temos esse primeiro trecho que nós vamos acompanhar e depois eu vou explicar para você, tá? Vamos lá. Graças a uma nova lei do governo federal, os segurados do INSS, do Instituto Nacional de Seguro Social, vão ter direito ao salário mínimo de R$ 1.772, e já tem previsão para entrar em vigor. Uma canetada de Lula vai agradar os aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo. Um aumento está confirmado e já tem previsão para entrar em vigor. Não é novidade para ninguém, né, pessoal, que o governo federal já enviou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o Congresso Nacional. O PLDO, né, que é chamado PLDO, já foi aprovado, inclusive, também pelo governo federal, já com as novas previsões e o novo valor, tanto do salário mínimo, quanto também o aumento na porcentagem dos beneficiários que recebem acima do salário mínimo todos os meses pelo INSS. E é sobre isso que eu quero vir aqui trazer para você, aposentado, essa informação. Falaremos, então, sobre o novo aumento do salário mínimo, falaremos sobre o novo aumento para quem recebe acima do salário mínimo, e falaremos sobre esse novo salário mínimo de R$ 1.772, como que vai funcionar, quando que vai começar a valer, e quem é que vai ter acesso e direito a receber esse novo valor, tá? Para começar aqui o nosso boletim informativo de hoje, já peço a sua participação, sua colaboração aqui na nossa live. Se você ainda não deixou o seu comentário, aproveita esse momento já para comentar, deixa aí o seu nome, a cidade de onde você está me acompanhando, né? Temos aqui a Eloy Casagrande, muito obrigado aí pela sua presença, um beijo, um abraço para você. Maria Joana de Guarapuava, que está acompanhando. Temos a Creuza Cruz, de Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Um abraço para você, minha querida. Rosenilda Sarmento, um beijo. Neide Araújo, também acompanhando aqui a nossa live ao vivo. Francisco Eufrásio, e nós temos também a Joana Nunes de Melo, de Goiânia, que está acompanhando. Muito obrigado a todos vocês que já estão ao vivo conosco aqui. Se você é um aposentado pensionista e ainda não deixou o seu comentário, aproveita para comentar agora mesmo, tá? Bom, pessoal, vamos começar aqui com as informações. Eu peço, por favor, que você, aposentado, não pule esse vídeo, não vai para o final, tá? Porque ao longo desse vídeo aqui, eu vou dar detalhes importantes sobre esse novo aumento, esse novo salário mínimo de 1.772. Então, você não pode perder nenhuma atualização. Porque o que acontece, né? O que muitas pessoas fazem é... Abre o vídeo, assiste 2, 3 minutos e já sai do vídeo. Nem entendeu a informação. Ao longo do vídeo, a gente vai trazendo informações e detalhes importantes sobre as informações. Então, é importante que você, aposentado, sempre acompanhe o vídeo inteiro antes de tirar alguma conclusão, para que você possa saber a história exata referente a todas as notícias que eu trago aqui. Hoje, não diferente. Vamos falar do salário mínimo de 1.772? Mas, para você entender como que vai funcionar, você precisa assistir até o final, tá? Vamos lá. Hoje, o salário mínimo é de 1.412 reais. E ele serve de base tanto para os trabalhadores, quanto para os beneficiários do INSS. Ou seja, né? Se ele varia, afeta diretamente os segurados da Previdência Social. Afeta diretamente você que está aí do outro lado da tela me acompanhando. Graças à nova LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, já sabemos o valor que será pago de salário mínimo. E detalhe, temos mais previsões. Olha só o que foi anunciado agora, então. Vem aqui para a minha tela. Então, qual será o salário mínimo? A LDO, que nesse caso é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2025, aponta que o salário mínimo será de 1.508 reais com 66 centavos. O valor é maior do que os 1.502 reais que foram anunciados antes. Mas o portal R7 da Record trouxe outra atualização. Acontece que além da previsão para 2025, há também as previsões até 2028. Sendo assim, já temos noção dos salários que serão pagos ao longo desses anos para quem é aposentado, para quem é impressionista. Isso acontece porque o salário mínimo toma como base a inflação. E o Ministério da Fazenda já tem essas previsões. Logo, a gente já consegue calcular os próximos salários de quem recebe salário mínimo. Então, segundo a previsão, até 2028, o salário mínimo vai atingir o valor de 1.772 reais. O que eu acredito? Eu acredito que em 2028, esse salário mínimo vai ser ainda muito maior. É uma previsão. Nós estamos aí estimando uma previsão para daqui a quatro anos. É muito difícil de acertar com exatidão. Então, eu acredito que será muito maior do que 1.772. O que estava acontecendo? E aí, como essa notícia, é claro, de certa forma, ela é bastante impactante, muitos aposentados, muitos pensionistas estavam sendo enganados durante essa última semana. Muitos portais de informação pegaram essa notícia e manipularam de forma que dava a entender que esse novo salário mínimo de 1.772 já fosse valer agora em 2025. E não é isso que vai acontecer. Para 2025, o salário mínimo estimado pelo governo federal será em torno de 1.508 até 1.510 reais. Um aumento aí de quase 100% nas aposentadorias e pensões do salário mínimo. Para 2028, a previsão é de 1.772 reais. Tiago, eu recebo acima do mínimo. Qual que vai ser a porcentagem que eu vou receber de aumento? Então, nós temos dois aumentos nominais nesse novo LDO, nessa nova LDO que foi anunciada pelo governo federal. Para quem recebe salário mínimo, um aumento estimado de 6,87%. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos fazer um cálculo aqui bem rápido. 1.412 mais 6,87%. Nós temos um aumento de 97 reais e passa para 1.509. Então, exatamente como eu falei para você aposentado, varia entre 1.508 a 1.510. Ficou bem na metade aí. 1.509 reais é o que o salário mínimo vai ser no ano que vem, tá? Então, um aumento de 6,87%. Por quê? Porque o governo federal aprovou uma nova lei que aumenta o salário dos aposentados baseado no aumento da inflação e baseado no aumento do PIB dos últimos dois anos. Então, a inflação ficou em torno de 3,94%, mais o crescimento do PIB aí que ficou em torno de 2,80% e pouco, né? Aí, totaliza esses mais de 6,80% de aumento. Para quem recebe acima do salário mínimo, o aumento é diferente. O aumento, ele não leva em consideração o crescimento do PIB. Então, para quem recebe acima do mínimo, vai ter um aumento menor do que os beneficiários do salário mínimo, tá? Então, como é baseado só na inflação, só corrigindo baseado na inflação, o aumento estimado para quem recebe acima do mínimo será de 3,94%. Então, mais uma vez, quem recebe salário mínimo 6,87%, quem recebe acima do mínimo, em torno de 3,94%. Quero trazer aqui para você, aposentado, as projeções já para os próximos anos. E isso aqui, pessoal, é uma informação exclusiva. Muito importante isso aqui, que foi o portal R7 da Record, que conseguiu essa informação exclusiva com o governo federal. Olha só, abaixo, listamos as demais previsões. Os valores podem variar, já que vai depender da inflação, mas deverão ser próximos desses que serão citados. Então, temos aqui, para 2025, R$ 1.508,66. Para 2026, R$ 1.582. Para 2027, R$ 1.676. E para 2028, R$ 1.772. O que todos esses aumentos têm em comum? Todos não ultrapassam R$ 100,00 de aumento. Ficam aí na casa, quase R$ 100,00 de aumento. Exatamente como vai acontecer esse ano. R$ 97,00 de aumento para aposentados e para pensionistas. Antes, a gente dá aqui a nossa conclusão final. Eu quero que você, aposentado, comente aí. Você recebe salário mínimo ou você recebe acima do mínimo? Qual que é o seu salário atualmente em 2024? Por favor, deixe a sua participação agora aqui nos comentários. Então, olha só. Graças a essa nova LDO em vigor no governo, beneficiários do INSS e os trabalhadores já sabem o salário de 2025. Mas não é só eles. Previsões para os próximos anos já também foram divulgadas, como as que eu mostrei aqui para você. Dessa maneira, todos sabem que em 2028, o salário mínimo esperado será R$ 1.772,00. O valor pode variar para mais ou menos, já que leva em consideração a inflação. Exatamente como eu falei para você, aposentado, eu acredito aí que até 2028 a inflação suba mais e o salário do aposentado do pensionista vai consequentemente subir mais também, porque a inflação é levada em consideração no aumento dos aposentados. E eu quero saber, você que é aposentado, você gostou desse novo aumento para 2025 de R$ 1.508,66? O que você achou dessa nova previsão que o governo federal anunciou? Por favor, deixe aqui nos comentários a sua opinião e agora presta muita atenção. O Instituto Nacional do Seguro Social vai pagar benefícios de R$ 2.824,00 para quem é idoso com 60 anos ou mais. Se você é idoso e tem 60 anos ou mais, não perca esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Clica agora para acompanhar essa informação. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau.